em instantes o Vinícius Andrade direto do aeroporto de Confins pra gente falar do Galo esse dia bastante agitado quem já tá por aqui é o Breno Galante o nosso colunista e Breno vou começar contigo boa tarde pra você o Galo tendo que lidar com mais uma derrota no campeonato brasileiro dessa vez foi pro Criciúma justamente na abertura de uma sequência né com jogos tão importantes tão decisivos e o Galo já iniciando esse período aí né nessa semana com o jogo de Copa do Brasil clássico depois Libertadores já começando com alerta ligado hein Breno você esteve lá em Criciúma queria saber sua seu destaque inicial obviamente também sua avaliação desse jogo do Galo no sábado passado boa tarde Breno boa tarde Rafa seja bem-vindo novamente aí o Seabra 60 dias de férias que maravilha Lélio um abraço também a turma de casa aí que tá nos ouvindo ô Rafa eu fiquei muito decepcionado com o que eu vi né do futebol apresentado pelo Atlético em Criciúma porque alguns erros se repetiram novamente eu até tive oportunidade como eu tava hospedado no hotel do Atlético na sexta noite tive a oportunidade de bater um papo com o Milito no saguão do hotel um cara muito receptivo educado carismático que tem suas convicções me falou dos problemas que todo mundo sabe dos desfalques que o Atlético teve mas sempre firme nas suas convicções como foi na coletiva quando eu questionei a ele se não era momento dele mudar o sistema de jogo do Atlético se não era esse o problema mudar algumas peças e ele disse que precisa de alguns ajustes mas alguns ajustes para mim ô Rafa passa sim na mudança do sistema sendo bem sincero é hoje vendo o Atlético jogar várias vezes a gente vê o Júnior Alonso ser um lateral esquerdo um meio esquerda e ele é zagueiro e o Atlético fica exposto ao contra-ataque e o Alonso várias oportunidades é de a linha de fundo para cruzar e ele não cruza ele começa joga para trás o Atlético começa a rodar bola até tem uma aposta de bola inoperante e isso isso tem hora que chega a irritar o Rafa a gente fica assistindo o jogo quem cria as jogadas do Atlético são os volantes né o Bernard se movimenta e não recebe a bola eu fico assistindo o jogo ali de trás do gol vendo a movimentação dos jogadores há movimentação mas falta ali aquele jogador que tem um pouquinho mais de confiança para dar um passe na diagonal um passe longo o Atlético está precisando de um tipo de mudança nesse meio e o que a gente pode falar sobre a exposição do time aos contra-ataques né o centro avante do do Criciúma fez o que quis né cara na velocidade saíram duas vezes de cara com Matheus Mendes enfim tem muito que ser revisto o Otávio quando saiu a gente entrevistou ele na saída do campo ele falou sobre os problemas do Atlético o time tem que definir tem que criar oportunidade tem que marcar não está marcando mas também não pode dar o espaço que está dando eu sinceramente Rafa eu espero que o Milito repense algumas coisas apesar de ter sido bem claro que ele não vai mudar o estilo dele na coletiva mas eu acho que algumas coisas tem que mudar eu estava vendo o mapa de calor do Alan Franco o Alan Franco ele joga como meia esquerda né e às vezes centralizado próximo de ser um centro avante ele é um volante eu sinceramente Rafa acho que está na hora do Atlético montar ali dois volantezinhos de contenção para começar a segurar a onda atrás para depois pensar em resolver lá na frente viu Rafa já já vai saber do Lélio Gustavo opinião dele sobre uma outra coisa que já aconteceu nesta segunda-feira e de certo modo é claro um desdobramento do jogo de sábado mas se abra você comentou o jogo aqui na rádio né justamente na sua volta das férias você não está sentindo também igual o Breno falou o galo um tanto quanto bagunçado dentro de campo tô tô sentindo no Atlético bem bagunçado até falei isso na na jornada depois que acabou falou o time do Atlético é uma zorra né uma confusão Paulinho e Bernard se embolando ali na frente o time jogou como se o Hulk estivesse em campo e o Hulk não estava então até o Milito falou sobre isso na coletiva perguntado sobre o que ele mudou em relação ao Vargas ou ao Hulk nada então tá complicado porque são dois jogadores bem diferentes o Vargas não tem a característica nem a qualidade muito menos a qualidade que o Hulk tem então jogar da mesma forma com um ou com outro não dá e aí eu concordo com o que o Breno disse e é mais preocupante ainda porque vou falar daqui a pouco a gente vê o Atlético uma peneira a defesa o sistema defensivo do Atlético uma peneira o Vini até levantou na jornada os números agora não me lembro de cabeça mas o Atlético levou N gols aí nos últimos 15 jogos levou gol muito gol e continuou tomando levou 2 a contra o Criciúma e teve chance até de levar mais se o jogo tivesse terminado 3 a 0 4 a 0 para o Criciúma 0 hein nem a 1 não seria nenhum absurdo porque o Atlético teve chance de sofrer mais gols e na parte ofensiva aquela bagunça aquela confusão não vê uma jogada criada não vê nada e outra coisa o time do Atlético não tem vontade você não vê raça você não vê determinação você não vê os caras querendo não parece que querem sabe você não vê aquela coisa de que o Atlético inclusive sempre se caracterizou por isso de correr na bola como se fosse um prato de comida aquela coisa de vamos lá vamos tentar olha a qualidade do time do Atlético no papel e olha o que o time está mostrando em campo e aí vem o que eu estava falando agora há pouco é o que é mais preocupante o Milito perguntado como o Breno disse ali se ele pretende mudar ou não a forma do Atlético jogar ele diz posso mudar mas nesse momento não porque eu não sinto isso o Atlético tem uma decisão com o CRB agora essa semana depois tem um clássico com o Cruzeiro e sem falar dos outros jogos pesados que tem pelo campeonato brasileiro e ainda tem o San Lorenzo de Almagro aí no meio dessa essa confusão toda pela Libertadores então bem preocupante porque com essa bolinha que o Atlético está jogando sinceramente eu não sei onde vai parar não Lélio Gustavo hoje é até matéria do Pedro Faria o nosso colega que agora ele no BID já é nosso aqui do Tempo Esportes tá Lelão diretoria do Galo teve uma manhã de reuniões no CT do Atlético para bater um papo com a comissão técnica né e discutirem né o que está acontecendo com o futebol do Galo porque o Milito começou muito bem depois oscilou veio Copa América vieram as lesões e os desfalques o time melhora e depois já vai e perde por Criciúma de novo então eu queria perguntar para você Lélio Gustavo considerando que o Milito ele chegou e já tem um bom tempo e o início dele foi bom você acha que o timing para realizar essa tal reunião com o Milito e com a comissão técnica foi correto ou demorou muito para que eles tivessem esse bate-papo hein eu na minha opinião não demorou muito porque quando o Atlético estava desfalcado né e eram 13 desfalques naquela altura do campeonato brasileiro ele insistia com uma coisa que que ele não tinha material humano para fazer que é com esse jogo agressivo com o zagueiro tendo que sair para atacar né o Júnior o Júnior Alonso ele foi o meio esquerda do Atlético o Alan Franco o Alan Franco ele foi o ponta esquerda o Paulinho foi uma espécie de armador o Bernardo foi um sem função dentro do time que mal pegava na bola e também quase que é exemplo do Scarpa eh então não adiantou nada colocar o Sarávia e continuar com essa insistência de querer a todo momento ocupar o campo do adversário jogando contra um time que tava fechado e só esperando o passe errado e só no primeiro tempo foram trinta e nove passes errados do Atlético no jogo contra o Criciúma por isso que eu falo que o Atlético tem que ter além do diretor de futebol que hoje é o cargo ocupado pelo Vitor ele tem que ter um diretor técnico de preferência até um camarada que tenha sido treinador um grande entendedor de futebol para que no momento exato ele chegue o meu camarada aqui vamos dar uma reavaliada aí desse jeito não tá legal vamos seguir sabe por outro caminho o Atlético precisa desse dirigente precisa porque também no mundo não existe ninguém infalível o ser humano ele não é infalível ele tem os seus defeitos tem as suas falhas então você tendo alguém ali pra conversar você poderia buscar um novo rumo mas foi agora antes tarde do que nunca muita gente tá perguntando ah vai ser mandado embora não vai ser mandado embora agora as vésperas de decisão na copa do brasil de decisão na copa libertadores aí se é perder para o cruzeiro não sei o filipão perdeu duas vezes foi mantido no cargo então também não é momento para se pensar numa troca agora que deve haver uma cobrança quanto a isso sem dúvida alguma todos nós somos cobrados nos nos nossos trabalhos ou você não é Rafa gente assim eu acredito que é uma junção de fatores tem torcedor aqui falando pô bom que o seabra falou sobre questão de vontade foi até o Alex Sérgio aqui no superchat do youtube mas tem questão não vou nem falar teimosia mas insistência do milito é tem questão de um elenco que às vezes não tem tantas peças né quanto o torcedor espera que tivesse né e de qualidade o Davidson chega daqui a pouco e provavelmente vem pro ataque né veio foi contratado por conta da lesão do Hulk também por uma necessidade de ter alguém que que tenha minimamente ali um nível bom de futebol considerando né um período recente não falando que o Allan Kardec ele foi ruim a vida dele toda a carreira dele toda mas desde que chegou o Atlético não aconteceu não mostrou a que veio o Vargas né a gente tem essa questão da 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 falta de constância do Vargas você não pode contar com ele o tempo todo apesar de que já teve momentos piores com o milito ele até deu uma melhorada então eu não consigo também atribuir a culpa só do milito é falta de vontade é o elenco a direção fato é que o Atlético precisa dar uma resposta porque o início foi muito promissor e agora o torcedor já tá preocupado com essa instabilidade fala Lélio esse lance da da falta de vontade aí eu vou até discordar do seabra você sabe que que eu acho isso pra mim ficou muito claro em duas partidas de eu diria três contra o Palmeiras Flamengo e Botafogo o tanto que esses times correm e o Atlético não corre isso aí pra mim é preparo físico aquelas jogadas mano a mano que o cara tenta jogar bola na correria pra ganhar do zagueiro você vai pega o jogo contra o Flamengo o Atlético não conseguiu fazer isso e era uma característica do time no ano passado mas isso é bom é apenas uma especulação né porque é quando do início do trabalho do milito o Atlético tinha aquela chamada é pressão pós-perda né mas é isso que eu ia falar impressionava e hoje já não tem isso mais agora só um outro fator antes de você concluir seu pensamento será que também o jogador não começa a ficar desanimado cara porque porque você vai e tira ele de uma posição onde ele sabe que pode render mais e o técnico insiste que ele faça outra coisa também pode bater um desânimo no cara sim né isso pode acontecer diga certo uma coisa rápida sobre a coletiva depois o milito falou assim eu não quer eu disse nesses termos né eu não quero ouvir críticas é se o que eu tô fazendo é a mesma coisa que eu tava fazendo lá no início e tava dando certo e tava todo mundo elogiando e agora eu tô fazendo a mesma coisa e tá todo mundo criticando ó mas peraí então você não quer ouvir crítica porque o seu sistema de repente deu certo e aí ficou visado todo mundo já sabia como que o galho ia entrar em campo ia jogar e o time virou uma bagunça sem esquema e tá dando tudo errado além de dos resultados resultados até até vieram aí nas últimas rodadas mas o futebol do atlético não vem e aí não é para ouvir crítica porque tá fazendo a mesma coisa aí tá complicado hein miliano o breno galante aí você que viaja acompanha o time de perto também nos jogos fora né claro em casa mas também nos jogos fora você percebe que tem desânimo porque os atletas estão sendo colocados em posições que não são aquelas que eles jogam não performam melhor você acha que é questão do preparo físico porque assim manter o nível de intensidade atacando loucamente e tendo que matar jogada defensivamente quer dizer defensivamente eu falo lá no campo defensivo do adversário evitando que o contra-ataque passe para o campo ofensivo deles é os caras não estão aguentando abriram os bicos porque o milito exige muito e aí tá faltando preparação física como você avalia essa queda de rendimento do galo em breno o rafa é nítido que o atlético não joga da maneira que jogou no início com milito né isso de fazer uma marcação alta um time mais compacto aquilo que impressionou a gente a gente não tá vendo hoje pode passar sim por uma desmotivação pode o bernardo até agora ele não encontrou lugar para ele jogar né o batalha a gente sabe que ele tá jogando de zagueiro porque o milito quer o batalha ele tem a preferência de jogar de volante isso tudo pode ter um peso pode o próprio fato do falso vera ter chegado e já ir jogando e ter saído o alan franco do time que era o titular e estava muito bem pode ter tido um impacto internamente no grupo pode também né são várias questões que a gente pode estar aqui levantando e analisando agora o fato é precisa de algo novo no atlético né não dá para o atlético ficar repetindo as mesmas coisas passa jogo entra jogo e o atlético sempre a gente chegar aqui e falar olha a linha tá alta o zagueiro tá tomando bola nas costas né o cara sai do meio de campo não tem ninguém na frente já sai de cara com o goleiro a o atlético tá errando muitos gols isso a gente vai ficar repetindo aqui até quando né eu acho que essa cobrança da diretoria ela foi até tardia agora eu acho que o milito tem que cobrar também dos jogadores eu acho que os jogadores também essa questão de ficar errando os gols como erra perdendo eu é a levando gol bobo sete minutos tomar dois gols do CRB isso tem que ser chamado a responsabilidade né o milito não tem culpa de estar lá nesse momento ele não tá jogando então tem que ser dada a responsabilidade e o lélio disse aí o milito não vai cair não não vai mas eu posso garantir para vocês o seguinte que eu tive essa notícia hoje tem gente da alta cúpula do atlético que já não quer o milito no atlético então aí já começa aquela coisa da fumaça né onde a fumaça a fogo se ele não conseguir resultados aí e convincentes vitória convincentes principalmente contra o CRB aí que já é um jogo que a gente tem aqui como um jogo dos que vem aí um jogo mais fácil e não é fácil mas é dos mais fáceis em relação a cruzeiro e São Lourenço tem que começar a convencer se ele não não emplacar vitórias nesses três jogos aí ô Rafa aí depois do da 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 Argentina lá não sei não porque eu sei que já tá começando a ter esse pensamento dentro do Atlético viu Rafa ô Breno já teve votação ou não é isso é importante saber viu não ainda não teve votação porque colocaram panos quentes por conta dessa semana de decisão agora se tem um escorregão contra o Cruzeiro que tá mais forte que o Atlético nesse momento e tem um escorregão na Argentina que pode comprometer uma classificação eu não duvido que podemos ter no jogo de volta aqui na Libertadores ou treinador sinceramente eu não duvido principalmente conhecendo o Atlético e o que tem acontecido nos últimos anos com as questões aí de troca de treinadores queda de treinador quando não é o cara que pede pra sair que foi o caso do Kudê é o povo até brinca na internet a torcida do Galo que o Galo é o Galo of Thrones né a máquina de moer treinadores eu até acho que é uma prática né é então que assim que eu não eu não eu sempre falei isso aqui eu não só não vou falar aqui abrir o microfone falar tem que tirar ou não tem que tirar quem paga a conta é que sabe a gente vai analisar os resultados e o futebol que tá acontecendo aí agora o Milito dessa forma que ele tá sinceramente ele vai morrer abraçado com esse esquema dele a gente já tá vendo que a coisa não tá dando certo ah deu certo lá no início beleza deu certo no passado passado deu não tá dando mais a coisa não tá acontecendo então pô qual é o problema de mudar o esquema você quer fechar essa peneira que virou o sistema defensivo do até então põe três zagueiros lá põe dois laterais e vambora para de ficar inventando sabe outra coisa que me incomodava até antes do jogo com Criciúma até na escalação dele ele fez ser lá o Bruno Fuxa disputando posição com Sarabia mas peraí aí você vai colocar aí você põe um lateral jogando como zagueiro zagueiro jogando como lateral a coisa não tá funcionando pra que isso você tem um Sarabia você tem o Guilherme Arano do outro lado você tem três zagueiros contratou Alonso tem o Bruno Fuxa tem o Lianco que que não faz então com três zagueiros põe dois tira um lá da frente e vamos assim sabe eu sinceramente tem umas coisas que eu não consigo entender parece tão parece fácil mas não é mas sinceramente dava pra mudar né mas três zagueiros foi quando CRB levou dois gols e sete minutos ou seja é então mudar a coisa e manter esse esquema né galera também não dá pra ficar todo jogo cada jogo é uma escalação diferente é o Milito eu lembro de um detalhe aqui na coletiva de apresentação dele que foi na arena MRV ele falou né que não tinha um esquema tático fixo definido que poderia alterar de acordo com o jogo com as circunstâncias da partida mas que a mentalidade seria a mesma a mentalidade a gente tá vendo que é a mesma partir pra cima o gol louco e tentar buscar gol atrás de gol e tudo mais e defensivamente tá essa verdadeira peneira aliás né o nosso colega o Fael Lima ele postou ali os dados falando sobre a performance do Galo o desempenho aí a quantidade de gols que o Atlético tomou nos últimos jogos é é um negócio assustador 30 gols sofridos em 18 jogos e é um número realmente preocupante só pra fechar esse bloco número um primeiro bloco de Atlético três rapidinhas tá se hoje tivemos o Everson treinando normalmente provavelmente não volta contra o CRB meio de semana a Copa do Brasil talvez esteja à disposição pro clássico contra o Cruzeiro no fim de semana o Atlético sofreu baixas importantes no STJD tá bom na tarde de hoje tivemos o julgamento lá na primeira comissão disciplinar do STJD que definiu punições ao Galo por conta de toda a confusão após a goleada sofrida por Palmeiras no dia 17 de junho pela nona rodada do campeonato brasileiro no fim daquele jogo Paulinho se estressou lá com Marcos Rocha né partiu pra cima do jogador palmeirense o Paulinho ele acabou tomando dois jogos de suspensão ele já cumpriu um e vai ter que ficar de fora contra o Cruzeiro no clássico sábado nove e meia da noite no Mineirão comando da Raposa já não tem o Hulk né já não tem o Hulk e o Hulk também foi punido tá o Hulk pegou um jogo mas ele já cumpriu a automática então ficou por isso mesmo pro Hulk por conta daquela expulsão dele um tanto quanto questionada pela massa do Galo ficou em um jogo só o Sérgio Coelho que desceu a zona mista depois do jogo e ameaçou o árbitro né foi o que alegou o STJD dizendo que ele foi em curso nos artigos 243F 243C por ofender o árbitro em sua honra e ameaçar o juiz do jogo ele vai ficar pelo menos 30 dias fora sendo que a punição poderia ser de 210 dias afastado das funções como presidente do Galo e o Atlético vai ter que pagar uma multinha de 30 mil reais pelo arremesso de objetos e o atraso no reinício da partida naquela ocasião lá na Arena MRV justas as punições Lélio Gustavo agora eu com sinceridade eu não lembro que o árbitro colocou ali na súmula né sobre o Paulinho que desnecessário ele foi expulso depois que o jogo que o jogo acabou mas ele quase saiu no tapa com o Marcos Rocha né é só só pra gente contextualizar é normal mas o Atlético tem que buscar um efeito suspensivo aí não dá pra abrir mão do Paulinho ou então vai sem ele para o clássico né fazer o que Breno Galante pra ir fechando contigo ficou barato foi merecido o Paulinho aqui no caso ele caiu no artigo 254A e 257 por praticar agressão física durante a partida e participar de rixa conflito ou tumulto a pena dele poderia ser de 22 jogos mas claro que que não foi diga lá Breno ô Rafa minha pergunta é e qual foi a punição do Rodrigo José Pereira de Lima pela lambança que ele fez com o Hulk nenhuma né o juiz não teve punição nenhuma qual foi a punição do Marcos Rocha que ele começou o problema com o Paulinho quando ele acerta o Paulinho no meio do jogo e o Paulinho vai revidar depois do jogo também não teve nenhuma punição para o Marcos Rocha né então cara sinceramente aí fica difícil né da gente entender né porque qualquer coisa que acontece nos jogos do Atlético alguém vai lá e denuncia agora quando a gente vê essas coisas acontecendo agora beleza Hulk tomou um jogo já cumpriu o Paulinho vai pegar o efeito suspensivo como o Lélio falou que venha o Cruzeiro né e que o Atlético encara esse jogo com um pouquinho mais de seriedade do que vem encarando nos outros mas antes né Rafa tem CRB e aí é páreo duro e vamos torcer para que o Atlético comece a convencer o seu torcedor nesse jogo aí da quarta-feira um abraço aí até amanhã Rafa valeu Breno Galante até a próxima aqui no Tempo Esporte E aí E aí E aí E aí E aí E aí